Olá, aqui é o Victor Palante, estamos de volta para falar sobre chat GPT aplicado ao YouTube, tá? Como escrever copy para o YouTube, como extrair ideias. Chega de papo, vamos para a prática. Vamos ver aqui. Beleza. Bora lá. Você pode pedir para ele trazer 10 ideias, não menos, vai. 3 ideias de vídeos para o YouTube sobre alfabetização de adultos de periferia. Olha só, eu estou começando a ficar mais criativo nas ideias doidas, né? Então, alfabetização de adultos de periferia. Aí, está trazendo aqui um. Histórias de sucesso na alfabetização de adultos na periferia. Esse vídeo poderia apresentar entrevistas com pessoas que tiveram sucesso na alfabetização na idade adulta, compartilhando suas histórias de como a alfabetização impactou positivamente suas vidas. Segunda ideia. Como a alfabetização pode transformar a vida das pessoas na periferia? Terceira ideia. Dicas para ajudar na alfabetização de adultos na periferia. Aí, com base nisso, a gente pode pedir tópicos principais do vídeo. O tópico principal do vídeo 1 seria a história de sucesso na alfabetização. O vídeo poderia apresentar entrevistas com pessoas que tiveram sucesso, compartilhar suas experiências. O vídeo poderia abordar também os desafios enfrentados pelos adultos na periferia para aprender a ler e escrever e como a superação desses obstáculos pode transformar suas vidas. A gente pode até perguntar para ele aqui, você tem exemplos de adultos alfabetizados tardiamente? Sim. Existem muitos exemplos de adultos que foram alfabetizados. Alguns exemplos famosos incluem Mahatma Gandhi. Só aprendi a ler e escrever aos 12 anos. É, não foi meio o que eu perguntei, né? Mas eu não fui específico. Mas é interessante, ó. Dá para usar isso aqui também como case, né? Histórias de sucesso e tal. Então, a gente pode falar, por exemplo, no roteiro de vídeo. Você sabia que Mahatma Gandhi só aprendeu a ler e escrever com 12 anos? Pois é, ele aprendeu a escrever e já era bem tarde, mas não tão tarde quanto João Silva. João Silva, ele vive na Zona Leste de São Paulo e não teve acesso à educação quando era criança porque ele precisava trabalhar para colocar comida em casa. Aí você fala sobre a vida dele. Então, você pode usar essas curiosidades, por exemplo, para trazer mais caldo, né? Mais conteúdo para o vídeo. A gente pode pegar aqui, por exemplo, ó. Como a ferramentação pode transformar a vida das pessoas na periferia? A gente pode perguntar isso para o chat GPT. Vamos ver o que ele vai nos dizer. Aí ele vai trazer respostas, ó. Melhora na comunicação. E aí tudo isso já serve de ideia, de conteúdo para você criar, né? Para você montar o roteiro. Bom, a gente pode pedir também para ele escrever o roteiro. Escrever um roteiro de vídeo sobre... Sobre o que você explicou assim. Olha só a introdução. Olá, pessoal. Neste vídeo, vamos falar sobre a alfabetização pode transformar a vida das pessoas que vivem na periferia. Vamos mostrar como a alfabetização pode abrir portas e oferecer novas oportunidades. E aí vai desenvolvendo. Então, a gente entrega até um roteiro. Você pode usar o roteiro completo, se você gostar, ou você pode pegar elementos dele e agregar ao seu roteiro. O que eu acho mais interessante. Porque você consegue colocar o seu conhecimento, a sua experiência, junto, aliado ao que o chat GPT traz de novidade, que você deixou passar despercebido. Porque como eu já falei em outras aulas, a gente não sabe tudo. E a gente, como professor, às vezes, ou como copywriter, quando a gente vê muito um tema, a gente acaba ficando viciado. Eu falo de copywriting há muito tempo. E, às vezes, eu esqueço de explicar coisas básicas para as pessoas, porque eu já estou tão viciado naquilo, que eu acho que o básico todo mundo já sabe, mas não sabe. Se pega um leigo, às vezes, ele não conhece os principais gatilhos mentais. Então, assim, às vezes, para mim, eu vou pular isso. Não, mas às vezes ele não sabe o que é o gatilho mental de reciprocidade, por exemplo. Então, você tem que explicar, tem que dar uns passos para trás. E o chat GPT, como ele é uma máquina, ele não vê o vício que a gente tem. Então, ele vai falar assim, olha, fala sobre gatilho mental de reciprocidade. Eu vou ler e falar, pô, é verdade. Eu nem falo mais sobre isso, porque eu esqueço que isso nem todo mundo sabe. Então, assim, a gente coloca um pouco no chão também. E tudo que é, o que não agregado você joga fora, o que agregado você absorve. Então, a gente tem que ter esse treino de humildade, de sensibilidade para conseguir aproveitar o que dá para aproveitar e excluir o que não tem muita utilidade. Então, aqui tem uma ideia de roteirinho. Aí dá para usar esse roteiro. Beleza. A gente pode pedir também, para ir fazer, me dê ideia de thumbnail para esse vídeo no YouTube. Então, a gente pode pedir até a ideia de thumbnail. A gente pode usar, por exemplo, depois uma ferramenta de inteligência artificial de imagens, para fazer uma thumbnail com base no que o chat GPT sugeriu. Então, olha como as inteligências artificiais se conversam. Beleza? A gente pode também... Aqui, olha. Que tal uma thumbnail com uma imagem de uma pessoa sorridente segurando o livro aberto em sua mão? Legal. Outra opção seria uma imagem de uma sala de aula com adultos de diferentes idades e etnias, todos aprendendo juntos e se ajudando mutuamente. O que transmite a ideia de inclusão e de que não é tarde para aprender a ler e escrever. Olha que bonito. Uma ideia muito boa que eu provavelmente não teria pensado. A gente pode falar também, assim, três ideias de títulos persuasivos e de clickbait para esse vídeo. Olha só, ele falando que clickbait pode prejudicar a credibilidade e confiança do canal a não ser ético. No entanto, posso oferecer algumas ideias de títulos persuasivos sem recorrer ao clickbait. Olha só que rebelde. Aqui, alfabetização que abre barreiras na periferia. Desculpa como. Porque alfabetização é um caminho para a transformar a vida de adultos. Aprender a ler e escrever na idade adulta pode mudar tudo. Veja como. Legal. Então, a gente pode criar título, pode pegar ideia de thumbnail, pode pedir ideia de roteiro, pode pedir para ele explicar um assunto que você vai explicar, pode pedir curiosidades para ele, pode pedir para ele explicar os tópicos, ideias de vídeo. Então, assim, você consegue criar, basicamente, um canal inteiro com base no chat GPT. Você pode criar um artigo nele e depois pedir para uma ferramenta de voz ler esse artigo e você sobe esse artigo quase como um podcast dentro do canal também, por que não? Então, olha como a gente pode ter vários mundos de opções aí para estar agregando ao nosso marketing digital. E aí a gente pode também pedir para ele ideias de vídeos virais. Então, crie três ideias de vídeos virais sobre vermes e lombrigas em humanos. Nossa senhora, viajei na maionese aí, mas vamos ver o que sai. Aqui, ele falando que não pode promover sensacionalismo e tal. Beleza, mas vamos ver o que ele sugere. A verdade sobre os vermes e lombrigas em humanos que você precisa saber. As dez coisas mais nojentas que você não sabia sobre vermes e lombrigas em humanos. Aí já ficou interessante. O que acontece no seu corpo quando você tem vermes ou lombrigas? Bacana. Então, olha, esses aqui são exemplos de vídeos que seriam virais, porque realmente aguça a curiosidade. Talvez o primeiro nem tanto, mas o segundo e o terceiro, ele caprichou. Então, o que a gente faz? Exclui o primeiro e pega só o segundo e o terceiro. A gente pode pedir para ele fazer mais ideias. E assim a gente vai trazendo cada vez mais vídeos para o canal. Então, é por isso. Vai conversando, vai tendo paciência, vai reescrevendo a pergunta. Pode perguntar para ele assim, como posso criar uma série de vídeos sobre neuromarketing para iniciantes? Vamos ver o que ele vai trazer aí para a gente. Ótima ideia. Aqui estão algumas sugestões de como criar uma série de vídeos sobre neuromarketing para iniciantes. A introdução ao neuromarketing. Nesse vídeo você pode explicar o que é, como funciona e qual o objetivo. 2. Entender o cérebro do consumidor. 3. Técnicas de neuromarketing. 4. O poder das emoções no marketing. 5. A ética do neuromarketing. Então, ele traz uma série de vídeos que você pode criar sobre o assunto. Que, puxa, sensacional. Para mim, essa série de vídeos aí está perfeita. Talvez daria para incluir mais alguns. Você pode pedir para ele. Eu quero mais cinco ideias. Ele vai trazer mais cinco ideias. E assim você pode chegar até 50. Outra coisa que a gente pode pedir é um script de vídeo para YouTube Ads. Com o objetivo de gerar leads para a minha empresa de consultoria empresarial. Vamos ver o que vai sair. Então, também a gente pode pedir, além de conteúdo para o YouTube grátis, para canal, essas coisas. A gente pedir para YouTube Ads. Anúncio, trafego pago. Então, aí. Abertura com imagem da sua empresa e seu logo. O narrador. Você tem uma empresa e quer aumentar seu faturamento e lucratividade, mas não sabe por onde começar. Então, você precisa conhecer a nome da sua empresa. A consultoria empresarial pode levar o seu negócio para o próximo nível. Aí, ó. Imagem da sua equipe trabalhando e ajudando clientes. Então, ele traz. Olha que da hora. Ele traz um script de vídeo para o YouTube Ads completo. Ele traz a imagem que você tem que pôr, o que o narrador vai falar. A imagem que tem que pôr, o que o narrador vai falar. Então, você pode passar isso até para um designer, para um editor de vídeo e falar assim, ó. Tá aqui o texto. Tá aqui a imagem que eu quero. Faça. Desse jeito que vai ficar legal. Então, assim. Você já facilita o trabalho até do editor, do designer. Então, assim. Realmente, ele consegue extrapolar até mesmo as coisas mais difíceis. Os principais desafios de criar um anúncio, né. E você pode pedir para ele fazer. Ah, refaça. Quero que seja mais nesse outro estilo. E aí, você faz o quê? Cria três, cinco modelos. Depois, você faz teste A.B. com todos os três, cinco modelos. E vê quais deles são mais persuasivos. Certo? Então, é basicamente isso. Por fim. Você pode pedir para ele resumir um texto em vídeo. Então, por exemplo. Resuma o livro Meditações de Marco Aurélio em um roteiro para vídeo. Introduzindo o tema. Olha só que interessante. Aqui está um resumo do livro Meditações para um roteiro de vídeo introduzindo o tema. Introdução. Olá, hoje falaremos sobre um livro com tem lições valiosas sobre filosofia ética e auto-perfeiçamento. Estamos falando do livro Meditações. Resumo. O livro Meditações é uma coleção de pensamentos e reflexões do Marco Aurélio. Então, você pode pedir para ele até mesmo preparar um roteiro de vídeo para você. Com base em alguma coisa que já exista. Em vez de eu pedir para ele resumir o livro. Eu poderia colocar um texto enorme e falar. Resuma isso em um roteiro de vídeo. E ele resumiria. Então, ele vai criar o roteiro para você. Ele vai facilitar para você as palavras-chave. Ele vai facilitar para você a headline. Thumbnail, tudo. É só você perguntar, pedir, interagir, conversar, sugerir. E manter uma conversa legal com o chat GPT. Beleza? É isso, então. Espero que tenha gostado dessa aula. Bora bombar o seu canal do YouTube. Bora melhorar a performance do seu YouTube Ads. Para dessa forma você atingir resultados cada vez maiores no seu marketing digital. Ok? Valeu e até a próxima aula. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.